Eduardo Paes também falou sobre a variante Ômicron. A Prefeitura está investigando 31 casos suspeitos. As pessoas estariam com sintomas leves e em monitoramento. O resultado dos exames deve ser divulgado na semana que vem. Eduardo Paes admitiu que os casos de Covid ligados à variante Ômicron devem aumentar na cidade do Rio de Janeiro. É meio inevitável que nós tenhamos um aumento do número de casos. Não há ainda na rede pública a percepção desse aumento de casos. Parece que a rede particular está registrando algum aumento, mas muito baixo ainda também. Mas há uma probabilidade muito grande. Nós estamos preparados para isso. Vamos acompanhando, monitorando. Acreditar na ciência, vacinar, vacinar nossas crianças. Aplicar a terceira dose, ter a rede de saúde preparada para o eventual aumento de casos graves. O que está muito claro, cada dia mais, é que quem está vacinado, o risco de agravamento do seu caso é muito baixo.